Dungeons and Dragons 2024, o novo Ladino, regras do D&D 5e Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 5e Aqui é o Rafael 47 e nesse episódio eu irei transcrever o conteúdo do vídeo sobre o novo Ladino do D&D 2024 E um pequeno resumo em cinco pontos sobre o novo Ladino O primeiro é que o objetivo principal ao revisar o Ladino foi manter a sua essência e popularidade Adicionando algumas novas mecânicas sem prejudicar o que já funcionava Uma das principais adições foi a maestria com armas Que oferece mais opções táticas e combinações interessantes durante o combate Um segundo ponto, que é um novo recurso chamado Golpe Astuto Que a partir do quinto nível o Ladino pode trocar dados de dano de ataque furtivo, o sneak attack Por efeitos especiais como envenenar, derrubar ou recuar sem provocar ataques de oportunidade E aí, em níveis mais altos, o Ladino ganha mais opções e pode combinar múltiplos efeitos em um único ataque furtivo Número 3, melhorias em habilidades existentes Habilidades como talento confiável foram movidas para níveis mais baixos E agora o Ladino pode aprender uma língua adicional com o código dos ladrões E o recurso Mirafirme, Stere En, introduzido no livro de taxa Foi incorporado ao livro do jogador, permitindo vantagem no próximo ataque ao custo de ficar imóvel Número 4, aprimoramentos em subclasses clássicas Subclasses clássicas como o assassino e o ladrão receberam melhorias significativas O assassino agora tem vantagem em jogadas de iniciativa e não depende mais da surpresa para causar dano extra Já o ladrão pode ativar itens mágicos com uma ação bônus e usa a destreza para determinar a distância de salto Por fim, um quinto tópico, subclasses mistas Duas subclasses que misturam o ladino com poderes sobrenaturais são o trapaceiro arcano e o lâmina mental O trapaceiro arcano agora pode usar um foco arcano e conjurar magia sem restrições e escolas Enquanto o lâmina mental pode realizar ataques de oportunidade com suas lâminas psíquicas E ganha a propriedade de maestria chamada VEX Maravilha! Mas antes de eu começar a fazer a leitura da transcrição, alguns anúncios importantes O primeiro, esse aqui é uma novidade incrível que a gente nunca fez antes E agora você tem a oportunidade de mesmo não sendo padrinho ou madrinha Estar dentro de um grupo de conversa no Telegram E poder conversar não só com todos os padrinhos e madrinhas do projeto Que também podem entrar lá se quiserem Mas com nós, com o pessoal que produz o conteúdo do RPG Next Se você quiser entrar no grupo e participar Acesse t.me.rpgnextoficial Tudo junto Ou pegue o link no post ou descrição desse episódio Entre no grupo, troque ideia com o pessoal Monte sua mesa de RPG Unidos o RPG ganha mais força Então, com o lançamento novo desse D&D 2024 Por que não juntar o pessoal que curte falar sobre isso Não só sobre o D&D, mas sobre RPG de forma geral Num grupo público aberto pra todo mundo Então entre em t.me.rpgnextoficial É o Telegram oficial do RPG Next Certinho? E se você tem interesse em adquirir os livros do D&D 2024 e ainda não fez A minha sugestão é você entrar na Amazon.com.br Que é o único local que está vendendo o livro hoje Você pode comprar os três livros O livro do jogador O livro do monstro O livro do mestre Todos eles com datas diferentes de lançamento Lembrando que a vantagem de você comprar esse livro Através do link de afiliado nosso Que está no post ou na descrição desse episódio É que ao invés de todo o dinheiro seu ir para a Amazon Uma parte dele vai vir para o projeto do RPG Next Você não gasta nada mais por isso Eu acho que a Amazon já tem bastante dinheiro Então compre através do link de afiliado E nos ajude Você vai continuar pagando a mesma coisa Agora se você está cansado de só comprar livros de RPG e nunca jogar nada Saiba que o RPG Next hoje tem parceria com o mestre de aluguel E não é só um mestre de aluguel São vários E está aumentando a lista Por exemplo Já temos uma mesa fechada Que já está iniciada Mas ainda tem vagas Da aventura do D&D 5e Vale do Vento Gélido Sobre o Frio da Dama Invernal Com o mestre Tavio Irfield Essa mesa começou a jogar Quatro partidas por mês Nas sextas-feiras à noite Se você quiser saber mais Sobre a aventura Sobre o mestre Sobre os jogadores que estão jogando Sobre os personagens que existem Formas de pagamento Preço Etc Tem link para o grupo de WhatsApp Que você pode entrar Sem compromisso financeiro algum No post ou descrição desse episódio Se você não está interessado nessa aventura Ou se quatro sextas-feiras à noite não é para você Temos também uma nova mesa aberta Para uma outra aventura Porque uma mesa já foi fechada Já foi iniciada E fechou Não tem mais o que fazer Agora temos uma mesa nova aberta Para a aventura Maldição de Stride Reloaded com o mestre Conrado Nesse caso Continua sendo sexta-feira à noite Só que duas vezes no mês Também tem grupo De WhatsApp Para poder conversar com o mestre E com os jogadores Outra aventura Que já tem também uma mesa fechada Que já foi iniciada Mas ainda tem vagas É a aventura Vecna Eve of Ruin Com o mestre Arboreal Lembrando que essa aventura Vecna foi a última lançada Para a D&D 5ª edição A mesa que está fechada Foi de sábado à noite Duas vezes no mês E agora o mestre abriu Uma nova Nas quartas-feiras à noite Duas vezes no mês Só que ela já está quase fechada Ela está fechada o suficiente Para poder iniciar Mas tem vaga ainda E como essas aventuras São longas Porque vai do 1º nível Até o 20º nível Não tem problema Você começar Entrando na aventura Ali no meio É como se fosse Um personagem de um filme E de repente Não aparece no primeiro episódio Aparece no segundo No terceiro Pega a aventura andando E ajuda a galera A resolver o problema Os desafios da aventura Link também Para o grupo de WhatsApp No post Ou descrição do episódio Não se esqueça E por fim Mais uma novidade aqui De um novo mestre Trazendo vagas Para Rastro de Cthulhu Ele está oferecendo Duas aventuras Uma que é uma one shot Chamada A Dança de Sangue Então se você quiser Pagar apenas uma one shot Para poder conhecer o mestre Tem essa opção E outra Uma campanha De mais ou menos Umas 30 partidas Chamada Mentiras Eternas O mestre Conhecido como Quartel Mestre Também está Num grupo de WhatsApp Que você pode entrar Conversar Para negociar Sobre dia Três comentários E três comentários Que elogiam profundamente A habilidade do quartel Mestre Com RPG O pessoal está destacando A capacidade dele De criar experiências Imersivas e cativantes Então vou trazer aqui Um resumo Porque o pessoal escreveu Bem mais do que isso Que eu vou ler aqui A Malen A Malen Disse que valoriza O cuidado e respeito Do mestre Envolver os jogadores Na narrativa Mencionando detalhes Como trilha sonora Props E efeitos visuais Que enriquecem a imersão Exemplificando Com uma campanha De horror Onde a música De ópera Contribuiu Para a experiência Já o Edward Pedra Relatou sua longa experiência Jogando RPG Com o mestre Desde 86 Enfatizando Como ele consegue Transportar os jogadores Para ambientes Ricos e mágicos A ponto dos personagens Ganharem vida própria Ele também menciona O impacto emocional De voltar à realidade Após essas aventuras imersivas E a Melody Horta Descreveu as aventuras Como um metaverso Multicolorido Onde o mestre Respeita os jogadores E proporciona Uma experiência Quase terapêutica E ela também apreciou Como o RPG do mestre Permitiu explorar O próprio subconsciente Ao criar personagens Então tá aí Se você está interessado Nessas aventuras Acesse o post Na descrição Desse episódio Pegue os links Dos grupos do WhatsApp Entre lá E converse com os mestres E outros jogadores Tá bom? E não se esqueça Que novos mestres Estão a caminho Logo logo Eu trago mais informação Para você aqui Olá Você que acompanha O RPG Next E ainda não é Madrinha ou padrinho Do projeto Aqui é o Evson Guimarães E eu tenho Uma mensagem especial Para você Já parou Para pensar No impacto Que cada pequena doação Pode ter Se cada um Dos nossos Cinco mil Ouvintes Doar Apenas Cinco reais Por mês Podemos Não apenas Manter Mas também Expandir O RPG Next Para criar Mais conteúdos E alcançar Ainda mais Pessoas Ao apoiar Você se torna Uma peça Fundamental Nesse movimento Garantindo que o RPG Next Continue a crescer E fazer mais Entre agora Em apoia-se Barra RPG Next Se escreve Apoia Ponto SE Barra RPG Next E faça Parte dessa Transformação Indo agora Para a parte De e-mails E comentários O Breno Baiardi Deixou um comentário No Youtube Lá do episódio passado Sobre o novo Bárbaro Ele escreveu o seguinte Gostei bastante Das mudanças Das subclasses O guerreiro totêmico Que agora chama Wild Heart Ficou muito melhor Era muito comum As pessoas pegarem Três níveis De bárbaro Só para poder Pegar a resistência Para todos os danos Exceto o psíquico Agora ficou bem Mais justo Ele não resiste Mais a tanta coisa E o fato De conseguir escolher O animal Em cada vez Entrar em fúria Deixou muito mais Dinâmico E situacional E foi exatamente Esse comentário Que o Breno fez Que os designers Comentam Sobre o sistema Que eles estavam Tentando deixar Cada personagem Um pouco mais versátil Onde o jogador Se fez uma escolha No momento Ele pode mudar Aquela escolha Em outro momento E não ficar sempre Preso com aquela escolha Até o fim Da carreira do personagem Bacana, Breno Obrigado pelo seu comentário E se você quiser Também Enviar um comentário Você pode enviar O seu comentário Para contato ArrobaRPGenex.com.br Ou pode deixar Um comentário No post do episódio No site Ou até No comentário No Youtube Não importa Escreva onde você Achar melhor Que depois No próximo episódio Eu trago aqui O seu comentário Fechado? Então chega de enrolação E vamos para o episódio Uma produção RPG Next Então no vídeo Falando sobre o novo Ladino Do D&D 2024 Lá do canal no Youtube Do Dungeons & Dragons O Jeremy Crawford Começa dizendo Nosso principal trabalho Nosso principal trabalho Com Ladino Foi não estragar tudo Pois é uma classe Muito querida E sólida Nosso objetivo principal Foi pegar Essas ótimas peças De design E adicionar Algumas novas nuances Então Além de dar ao Ladino A maestria de armas Como fizemos Com outras classes A maestria de armas Como você e eu Discutimos em outro vídeo Esse eu e você Porque tem um rosto Ali na frente Do designer Oferece ao Ladino E a outros Algumas opções De combos emocionantes E habilidades táticas Como discutimos Com a espada curta E a adaga Você pode garantir Vantagem no próximo ataque Aliando seu ataque furtivo Coisas gloriosas Além disso A outra grande novidade Para o Ladino É uma nova habilidade Chamada Golpe astuto Em inglês Cunning Strike Isso acabou sendo um sucesso Lá na série Unearthed Arkana Basicamente O golpe astuto Dá ao Ladino A partir do nível 5 A capacidade de trocar Dados de dano Do ataque furtivo Por outros efeitos Então só lembrando Que o Ladino Tem aquela habilidade De sneak ataque Que ele rola Dados extras Durante o dano Quando algumas condições São atingidas Por exemplo Se ele tiver vantagem No ataque Se tiver Um amigo dele Adjacente ao seu alvo Então Ele começa com 2D6 E essa quantia De dados Vai aumentando Conforme o Ladino Vai evoluindo de nível Certo? Então é isso Que ele está falando aqui Voltando Percebemos que O monte de dados Do ataque furtivo Fica enorme E as vezes O Ladino Não precisa De todos esses dados Só para causar dano É verdade As vezes você está Fazendo um ataque De uma criatura Que já está fraca Você vai usar Uma bomba Um canhão Para matar a mosca Já aconteceu Várias vezes Com os meus jogadores Na minha mesa A luz que acendeu Para nós Durante o processo De design Foi E se permitirmos Que o Ladino Faça outras coisas Com esses dados Porque Meu Deus São muitos dados Assim nasceu O golpe astuto Inicialmente O Ladino Pode trocar Dados de ataque furtivo Para envenenar O seu alvo Derrubá-lo Retirar-se De um combate Corpo a corpo Sem provocar Ataques de oportunidade Coisas desse tipo Em níveis mais altos Você obtém Ainda mais opções E também A habilidade De empilhar Múltiplas opções No mesmo ataque furtivo É tudo sobre Dar ao Ladino Maneiras de fazer Mais do que Apenas grandes Quantidades de dano Sem tirar a capacidade De fazer esse grande dano Quando necessário Porque Às vezes O Ladino Ainda vai querer Usar todos os dados De ataque furtivo Para causar dano Mas em outros casos Será mais útil Envenenar o alvo Derrubá-lo Ou nocautear o alvo De forma inofensiva Já que em níveis Mais altos O Ladino Pode até nocauteá-lo Sem realmente matá-lo Bom Deixa eu só compartilhar O que eu estou pensando Aqui né O golpe astuto É uma ideia Bem bacana E eu acho que Deixa o Ladino Bem forte Porque por exemplo O Ladino entrou Em um conflito Em um combate Contra uma criatura Muito Mas muito forte Por exemplo Um dragão Que no começo Daquele combate Aplicar dano Não vai fazer diferença Aplicar muito dano Não vai fazer diferença Mas por exemplo Envenenar o alvo Vai ser muito mais poderoso Porque um alvo envenenado Passa a fazer ataques Com desvantagem Por exemplo Às vezes Obviamente Você quer só derrubar Um orc E você aplica Todos os dados Em dano Porque aí você Já elimina o orc Logo de cara Não precisa Deixar ele envenenado Então é legal Você ter Essas opções estratégicas Muito bom Fiquei bem contente E essa parte final Falando que O Ladino Pode até nocautear O alvo Sem matá-lo Acredito eu Que seja aplicado Para ataques À distância Porque Na regra Do D&D 5E Agora eu não me recordo Se é uma regra Que está no livro Do jogador Ou se é uma regra Opcional do livro Do mestre Mas eu lembro Que existe essa regra De você Ao fazer um ataque Corpo a corpo Optar por não matar O seu alvo E nocautear Por isso que eu estou Achando que essa regrinha Aqui é para ataques À distância Mas como ele não Entrou em detalhes Só dá para saber Depois que ler o livro Voltando Além de adicionar O golpe astuto Ao conjunto de habilidades O Ladino Também aprimoramos Outras características Que já existiam Movemos O talento confiável Para um nível Inferior Fizemos com que O dialeto dos ladrões Agora conceda Um idioma adicional Além de permitir O uso do dialeto E também adicionamos Uma nova habilidade No nível 3 Chamada Mira firme O steady aim Que estreou No Tasha's Cauldron of Everything Aquele livro lá Do caldeirão De tudo Do Tasha E agora Foi incorporada Ao livro básico Realmente Essa habilidade É muito boa Para o Ladino Porque Como eles dizem aqui Isso permite Ao Ladino Ficar firme E garantir vantagem Em sua próxima jogada De ataque Ficar firme É ficar parado Sem se mover Algo que retomaremos Quando chegarmos Ao assassino Também aprimoramos Mente escorregadia Em níveis mais altos Que antes só concedia Proficiência Em salvaguardas De sabedoria Agora também Concede proficiência Em salvaguardas De carisma Isso significa Que os Ladinos Serão mais difíceis De banir Já que a maioria Dos feitiços De outros efeitos Que teletransportam Ou banem alguém Envolve testes De carisma Queremos que os Ladinos Tivessem uma mente Realmente escorregadia Se destacando Não apenas Em furtividade E ataques Devastadores Com ataque furtivo Mas também Em escapar De perigos físicos Mentais Ou mágicos Legal Obviamente Aqui deixando A classe mais forte Como já comentei Em episódios anteriores Dá pra sentir Dá pra perceber Que todas as classes Estão mais fortes Se comparadas Com o D&D Aqui em edição Tudo isso Em conjunto Atinge o objetivo Que tínhamos Pegar esse Ladino Que é amado E funcional E apenas aumentar O volume um pouco Aí acredito eu Que o host Entra comentando No meio do comentário Do designer Falando Eu adoro ter coisas extras Pra fazer com ataque furtivo Transformando em um recurso Temos visto esse tipo De elemento de design Em algumas coisas No livro do jogador E isso é algo Que eu adoro Porque sempre quis Envenenar Ou nocautear um alvo E isso é muito icônico Para um Ladino Como em jogos De videogame Como Teeth E Dishonored E aí O Jeremy Crawford Retorna Isso é muito icônico Para o Ladino Ser capaz de fazer O que é super empolgante Novamente Assim como A maestria de armas É algo que adoramos Testar em novos jogos O Ladino Também tem a maestria De armas Para brincar Embora ele não tenha Tantas maestrias Quanto por exemplo O guerreiro Ainda são o suficiente Para fazer uma diferença Significativa Isso dá ao Ladino Alguns mini jogos Táticos Bem interessantes Especialmente Quando o golpe astuto Está em jogo A cada turno O jogador pode pensar O que eu vou fazer Com a minha arma O que eu vou fazer Com o meu ataque furtivo Isso é muito divertido E contribui Para o perfil Aprimorado Do Ladino E indo agora Para as subclasses O Ladino Tem agora Quatro subclasses As duas clássicas São o assassino E o ladrão Arquétipos Que remontam A primeira edição De D&D A escolha aqui De design É sobre Enfatizar A parte de matar Da identidade Do Ladino Ou a parte De infiltração E caçador De tesouros O ladrão Representa Infiltração E caça Ao tesouro Já as outras Subclasses Assim como No caso Do guerreiro Com o cavaleiro Arcano E o guerreiro Psiônico Misturam A classe básica Com elementos externos No Ladino Temos o trapaceiro Arcano Que mistura O ladino Com magia E o soul knife Ou a lâmina Da alma Que o mistura Com poderes Psíquicos Começando Com o assassino O designer Diz que Foi o primeiro Personagem dele Jogando como Ladino E ele passou Um bom tempo Com essa subclasse O assassino Sempre foi um Arquétipo Muito popular Mas a versão De 2014 Teve dificuldades Em jogo Pois dependia Muito de surpreender Os outros Combatentes Em batalha O que podia ser Bastante difícil De realizar Bom Infelizmente Eu não me recordo De ter tido Um jogador Jogando com a subclasse De assassino Pra Identificar Se isso Realmente Era um problema Se você Já jogou De assassino E concorda Ou discorda Dessa afirmação Deixe nos comentários Que depois eu leio No próximo episódio Que eu queria saber Da sua experiência Jogando com o assassino Beleza? Voltando Como mudamos As regras De surpresa No novo livro Do jogador Não queríamos mais Que o assassino Dependesse disso Queremos que As habilidades básicas Do assassino Fossem mais confiáveis Para que o jogador Sentisse que A sua subclasse Realmente estava Fazendo algo Com isso em mente Redesenhamos A habilidade Assassinar Primeiro Ela agora Concede vantagem Nas jogadas De iniciativa Ah, parece bem legal E fácil, né? Vantagem na iniciativa Pronto, resolvido Planejamos isso Há muito tempo Pois achamos Que o assassino Deveria ter uma chance Melhor de agir primeiro Do que a maioria Dos outros combatentes Afinal Surpreender os outros É uma parte crítica De seu trabalho Além disso O dano extra Que o assassino Pode causar Na primeira rodada De combate Não depende mais Do alvo Estar surpreso Mas sim Dele ainda Não ter agido As duas partes Da habilidade Assassinar Trabalham juntas A vantagem Na iniciativa Aumenta a chance Do assassino Agir mais cedo E agir mais cedo Significa também Mais alvos Potenciais Para usar a habilidade Assassinar Já que O único requisito É que o alvo Ainda não tenha agido Legal Faz sentido Bacana E fácil Fácil de jogar Fácil de lembrar Isso Nos testes de jogo Isso atingiu O nosso objetivo De tornar o assassino Capaz de usar Sua habilidade central De maneira confiável Na maioria das batalhas A menos que o D20 Seja extremamente Cruel com ele Também fizemos Outros aprimoramentos Simples Como Nas ferramentas De assassino Agora Além de dar As proficiências Que dávamos Antes Também entregamos As ferramentas Em si Foi engraçado Perceber que Há uma década Dávamos essas proficiências E depois Basicamente Dizíamos Boa sorte Agora você recebe Um kit de disfarce Um kit de veneno Quando alcança o nível Em que adquire Essas proficiências Bom Como eu nunca Joguei de ladino Eu não sei dizer Se agora Isso aqui ficou Certo ou não Mas do jeito Que ele está falando Parece que realmente Faz sentido E voltando Ao mirafirme O estere em De que falamos antes Redesenhamos Completamente A perícia De infiltração Ela ainda Inclui a parte Da mimetização Que o assassino Era capaz De fazer antes Facilitando a infiltração Social em certos locais Onde ele pode Estar caçando Alguém Ou algo Mas agora Também Permitimos Que o assassino Use mirafirme Em movimento A maioria Dos ladinos Ao usar Mirafirme Não pode Se mover Pelo resto Do turno Pois precisam Ficar parados Para alinhar O ataque Mas o assassino Que na narrativa Muitas vezes Está numa situação Difícil Onde precisa Se mover Como John Wick Enquanto batalha Agora pode Alinhar Os seus tiros Mesmo Enquanto corre Pela sala Caramba Que legal Para mim Isso é uma das coisas Mais legais Do assassino Do ponto de vista Cinematográfico Imagina ele fazer isso Em plena ação Ou seja Ele vai estar andando Vai estar se deslocando E ainda fazendo O ataque com vantagem Certo? Também substituímos A antiga característica Impostor E demos a eles Uma nova característica Chamada Armas envenenadas Que está ligada A nova característica Golpe astuto No ladino base Isso permite Que eles causem Mais dano E ignorem A resistência A venenos Quando usam A opção De veneno Do golpe astuto Queremos que os assassinos Fossem os melhores No uso Da nova opção De veneno A qual todos os ladinos Têm acesso E finalmente O golpe da morte Acho que é o Death strike Imagino Não depende mais De surpresa Agora você só precisa Fazer um ataque furtivo Em alguém Na primeira rodada De combate E pode Potencialmente Usar o seu golpe Da morte Bom Mais uma vez Eu só li Sobre o assassino Na época que eu fiz A leitura do livro Do jogador Nunca joguei com o assassino E não me recordo De nenhum jogador Nas minhas mesas Ter escolhido o assassino Então se você quiser comentar E compartilhar a sua experiência Jogando como assassino Do D&D 5E O que você está achando Dessa nova versão De 2024 Até agora Deixe nos comentários Que eu volto Aqui no próximo episódio E leio Tá bom? Agora indo Para o Trapaceiro Arcano E o Jeremy Crawford Continua Esta é uma subclasse Difícil de melhorar Porque já era Sólido E divertido Bom Além de receber Alguns ajustes Para se integrar Perfeitamente Ao restante Do livro Do jogador Realmente Só teve Algumas modificações E um redesenho Em uma parte Primeiro Em termos De melhorias A habilidade De conjuração Do trapaceiro Arcano Não tem mais Restrições De escolas De magia E assim Como O cavaleiro Arcano Que agora pode usar Um foco Arcano O trapaceiro Arcano Também pode usar Um foco Arcano O trapaceiro Arcano Continua sendo O incrível Ladino Que usa magia E que pode usar A mão mágica Para infinitas Travessuras Verdade É muito útil Agora Permitimos ainda Mais travessuras Com uma nova Versão Do trapaceiro Versátil Que redesenhamos Para agora Interagir com O golpe Astuto Do Ladino Base Assim como O assassino Agora Que é muito Bom Em usar A opção De veneno No golpe Astuto O trapaceiro Arcano É ótimo Em usar O golpe Para derrubar Porque agora Quando o Ladino Derruba alguém Sua mão mágica Pode derrubar Outra pessoa Então Você pode imaginar Que todos Estão distraídos Com o Ladino Fazendo algo E lá no fundo A mão mágica Faz Opa E a pessoa Cai Outra pessoa Cai no caso Então Você poderá Causar ainda Mais confusão Com o trapaceiro Arcano Sempre amei Essa subclasse Por realmente Entregar O que está No seu nome Ser um trapaceiro Porque há muito humor Nessa subclasse Eu amo muito O trapaceiro Arcano É uma subclasse Muito Muito divertida Também Ele é ótimo Em filtração Em ativar Armadilhas Sem morrer É uma das Aquelas Combinações Perfeitas De um Ladino Com magia Para se sair Um pouco Melhor Pode parecer Algo pequeno Mas tanto No cavaleiro Arcano Quanto No trapaceiro Arcano Remover As restrições Escolas E magia Em cada um Deles É em si Uma grande Mudança Porque Significa Que Você será Capaz De construir Uma combinação De habilidades Que nunca Poderia Construir Antes As restrições Das escolas Em magia No passado Realmente Limitavam O tipo De trapaceiro Arcano Que você Podia Construir E agora Você tem Muito mais Opções E uma coisa Que vem Na minha cabeça Agora É a galera Que gosta De combar As coisas Então Prevejo Builds Super Poderosas Dando trabalho Para o mestre Na mesa Indo agora Para outra Subclasse De Ladino Uma que Mistura Poder Sobrenatural Com as habilidades Básicas Do Ladino É a Lâmina Psíquica Para mim Uma das coisas De que gosto No trapaceiro Arcano E na Lâmina Psíquica É que Eles são Como irmãos São as duas Subclasses De Ladino Que misturam Habilidades Ladinas Com habilidades Sobrenaturais Mas também São irmãos Das outras Duas Subclasses O trapaceiro Arcano É basicamente O equivalente Mágico Do ladrão E O Lâmina Psíquica É o equivalente Sobrenatural Do assassino O Lâmina Psíquica Manifesta Essa Lâmina Psíquica E a Usa Para atacar De forma Aterrorizante E sem Deixar Rastros Esse é o Ponto Mais Assustador Essa Subclasse Apareceu Originalmente No caldeirão De Taxa Mas agora Ela foi Totalmente Integrada No novo Conjunto De Regras Do Livro Do Jogador E Eu Tenho Uma Jogadora A Yass Em uma Das Minhas Mesas De RPG Como Mestre Aluguel Que Joga Exatamente Com Ladino Dessa Subclasse E Assim Posso Afirmar Que Realmente Ela Parece Uma Assassina Mágica Ela É Muito Forte Forte Furtiva Mortal E Realmente Usando Essas Lâminas Psíquicas Ela Tá Matando Sem Deixar Rastro Algum Porque É Um Ataque Na Mente Da Criatura Também Fizemos Algumas Mudanças Funcionais Críticas No Uso Da Lâmina Psíquica E São Coisas Que Assim Como No Trapaceiro Arcano Fazem Uma Grande Diferença Nós Removemos A Restrição De Escolas E Magia Em Termos De Como A Subclasse Se Sente O Lâmina Psíquica Tem Duas Mudanças Importantes Nas Suas Lâminas Psíquicas Nossa Quanto Lâmina Psíquica Uma Delas É Que Agora Você Pode Usá-las Em Ataques De Oportunidade Que Interessante Isso Provavelmente Foi O Recurso Mais Pedido Para Essa Subclasse A Capacidade De Usar As Lâminas Psíquicas Em Ataques De Demos Para As Lâminas Psíquicas É Que Demos A Elas Uma Propriedade De Maestria Que Legal Queremos Que A Subclasse Ainda Aproveitasse O Sistema De Maestria Mesmo A Usar Essas Lâminas Psíquicas Então Agora Elas Têm A Propriedade Vex De Maestria Que É A Propriedade Que Prepara O Seu Próximo Ataque Para Ter Vantagem Isso Significa Que Se Essa Subclasse Usar A Sua Habilidade Para Fazer Um Ataque Com Uma Ação E Depois Um Segundo Com A Sua Ação Bônus Esse Ataque Com Ação Bônus Agora Pode Ter Vantagem Graças A Vex Do Primeiro Ataque E Ainda Então Você Estará Preparando Muito Bem O Seu Ataque Furtivo Ou Seja O Combo Já Veio Pronto No Livro Próxima Subclasse O Ladrão O Ladrão Também Teve Várias Melhorias Divertidas Assim Como Alguns Redesenhos Nosso Objetivo Aqui Foi Tornar O Ladrão Ainda Mais Ladrão Uma Das Coisas Que Fizemos Foi Dar A Característica Mãos Rápidas A Capacidade De Ativar Itens Mágicos Como Uma Ação Bônus Antes Mãos Rápidas Acho Que É Fast Hands Não Se A Itens Mágicos Mas Agora Sim Isso Significa Que O Ladrão Poderá Pegar Um Item Mágico Que Requer Uma Ação Para Ser Ativado E Graças As Mãos Rápidas Agora Ativá-lo Com Uma Ação Bônus Não Me Recordo Nenhuma Situação Onde Essa habilidade Foi Usada Dessa Forma Com Uma Ação Enfim De Novo Eu Não Sou Jogador Eu Sou Mestre E Não Tenho Essa Experiência Para Poder Falar Legal Isso Aqui É Uma Coisa Muito Boa Mas De Novo Fazendo Qualquer Alteração De Uma Ação Para Uma Ação Bônus Torna O Personagem Mais Poderoso A Classe Mais Poderosa Também Fizemos Com Que Na Característica Trabalho Em Altura O Ladrão Possa Agora Usar A Sua Destreza Em Vez De Sua Força Para Determinar A Sua Distância De Salto E Também Demos A Ele Uma Velocidade De Escalada Que Legal Tecnicamente Já dava Uma Velocidade De Escalada Antes Mas Não Chamava De Velocidade De Escalada Acho Que Ele Está Falando Daquela Habilidade Que Tem Um Nome Estranho Em Inglês Que É Story Work Não Seu Que Eu Lembro Que O Magal No Começo Da Aventura SKT Pegou Essa Habilidade E Fazia Com Que Ele Subisse Escalasse As Coisas Com Mais Velocidade E Voltando Aqui Para Transcrição O Designer Diz Que Agora Essa Habilidade Se Encaixa Nas Regras Normais De Velocidade De Escalada Também Demos Ao Ladino Uma Nova Opção De Golpe Astuto Em Furtividade Suprema No Nível 9 Que Agora Permite Que Ele Faça Um Ataque Enquanto Está Escondido E Permaneça Escondido Caramba Porque Lembrando Quando Você Está Escondido E Faz Um Ataque Você Aparece Você Deixa De Ficar Escondido Com Essa Habilidade Então Você Vai Permanecer Escondido Imagina Que Terror Levar Um Ataque Tomar Sneak Ataque Ainda Não Sabe De Onde Vê Esse Ataque E Finalmente Na Característica Usar Dispositivo Mágico Demos Ao Ladrão A Capacidade De Sintonizar Até 4 Itens Mágicos Em Vez De Apenas 3 Como É O Limite Para A Maioria Dos Personagens Isso Também Dá Ao Ladrão A Chance De Usar Um Item Mágico Que Tem Cargas Sem Gastar Nenhuma Carga Ao Usá-lo Caramba Também Fornecemos Orientações Sobre Como Ladrão Pode Usar Pergaminhos Mágicos Que Normalmente Não Seria Capaz Usar O Ladrão É Realmente Ótimo Nesses Meios De Burlar Algumas Regras Do Jogo E Por Fim O Vídeo Se Encerra Com A Última Frase Falando E Esse É O Ladino Uma Classe Gloriosamente Furtiva Que Agora Está Ainda Mais Trapaceira Do Que Antes Seja Você Também Um Apoiador Desse Projeto Através Do Site Apoia-se Se Escreve Apoia.se Barra RPGnext E A partir De Cinco Reais Além De Você Ajudar A Bater Nossas Metas Você Também Já Recebe As Suas Recompensas Repetindo Apoia-se Barra RPGnext E Assim Se Encerra Mais Um Regras Do D&D 5E Se Você Gostou Não Se Esqueça De Deixar O Seu Like De Compartilhar De Se Inscrever Assinar E De Nos Seguir Nas Redes Sociais Do RPGnext A Gente Está No Facebook Instagram Youtube E TikTok Veja Só E Não Deixe De Enviar O Seu Comentário Para Eu Poder Ler Aqui No Próximo Episódio Certinho E Falando Em Próximo Episódio Não Perca O Próximo Onde Eu Irei Falar Sobre O Novo Bruxo Então É Isso Muito Obrigado Um Abraço E Até O Próximo Episódio O Próximo Episódio Arroz